Abertura Abertura Não vai fazer sentido Hoje à noite retomamos nossa cidade A guarnição Nosso contato nos fornecerá explosivos E ao abrirmos os portões Esse será o sinal para sua aproximação Estamos contando com você Tudo bem, rapazes Vamos nos preparar Esses Shokruts não vão desistir facilmente Se a gente conseguir sobreviver ao Pearson, sobrevivemos a qualquer coisa Lutei com ele em Cassery Devemos ser corajosos Não vai demorar muito agora, meus amigos Mas primeiro, vamos entrar no covil do lobo Nos vemos lá Mais um ponto de controle Bandidos nazistas Estamos indo, estamos indo Logo esse pesadelo acabará Se você for parada, a sua história precisa ser irrefutável Repassemos de novo Você é Gerda Schneider, um adido militar Foi destacado por Harry Spiegel para providenciar a evacuação segura de Heinricha para Berlim Faça um intervalo para revisar o dossiê Atenção 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 Essa é a nossa única chance. Recrutar o nosso infiltrado teve um preço terrível. Você precisa encontrá-lo e trocar a sua maleta com a dele. Tomara que ele tenha obtido os explosivos para explodir os portões. Você se preocupa demais, Major. Esse é o meu trabalho. Vou encontrá-los na frente da guarnição quando a operação estiver concluída. Quem te enviou? A Spiegel. Ótimo. O que quer que aconteça, depois de fazer a troca, você deve permanecer com a maleta em todos os momentos. Cheguei tão longe. Eu vou terminar isso. Apoio. 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 Obrigado. Agora, lembre-se, o nome do seu contato é Fischer. Ele está com o uniforme de oficial cinza. Me diz a senha. Berlain. Boa sorte. So O que é? Amém. Seja bem, eu não vou deixar seu papel, eu não vou deixar seu papel. Vamos! Tudo bem, eu não vou deixar seu papel. Halt! Não vou deixar seu papel. Vou deixar seu papel. Claro. Por favor. Eu heiße Müller. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Würden Sie jetzt bitte gehen. Wer ist diese Frau? Kommen Sie mit mir. Ich musste nach oben helfen und meine Brombo war eines ranzösischen Essen nicht. Entschuldigen Sie bitte. Ah. Brauchten Sie irgendwas? Ich soe mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein. Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. – Vielen Dank. – Gern geschehen. Buongiorno – Uwen. Um Joe – Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você pode levar todos os Trappmãs, mas o Keller está na hora de curtir para o serviço. Um bom dia ainda. Um bom dia. Tchau, tchau. 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 Das liegt nur daran, dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um Sie zu interessieren. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Was macht sie hier? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vive a resistência. Vive a resistência. Vive a resistência. Sim. Sim. Estou conseguindo. Obrigado. Sim. Agora! O que é isso aí? O que é isso aí? Halt! Vocês memão de suas papias! Estou em uma casa agora! Estou em uma casa. 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 Eu perguntei, que é tinta. Hoje é um dos dias. Legam a sua baguinha para a inspeção do piso. A baguinha foi testada lá. Senhora, sua baguinha! Socorro! Você nunca decepciona. Fomos comprometidos. A droga do lugar todo está em alerta. Capturaram nosso contato. Diz que você fez a troca. Sim, estou com os explosivos. Continuamos em missão. Nos veremos no pátio depois que implantar as cargas. Sem fazer barulho. Muito desculpa. Muito desculpa. Nós seremos acrumpidos. Nós precisamos desculpa. Seja! 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 Precisamos chegar ao Portal Norte e plantar a carga. Passar! 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 Vamos Lusso, temos que estar aportando Lancha o explosivo, te dou a temperatura Lusso, planta os explosivos Não dá-lhe a ver O que é que está? Nós estamos caindo Tiremos Tiremos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?